Que gozo, tá aí que é Rio Ai que bonito, pesa agora Se não tivesse luz aqui Minha sorte é que eu tô sem lanterna É um barco ali Porque bem pra lá é bem escuro mesmo E eu tô com a lanterna O que? A orla da cidade A orla da cidade, amor É boa ver a orla da cidade Olha os barcos, os barcos agora estão ficando aqui Olha ali, tem emo Que bonita a imagem, vou colocar o zoom Tem pescador Tem pescador ali embaixo Ai, Miguel, estão longe aqui Estão cá no morro do Césped Não, querida pra esse campeão atirar E te lapina Olha o carro dela, a polícia Esse é o ar, já que eles estão filmando ele Desligar aqui